Um novo confinamento entrou em vigor nesta quinta-feira na Inglaterra, no momento em que o Reino Unido registra os piores números de mortes pela Covid-19 desde maio, embora o governo britânico insista que não será tão prejudicial para a economia e que terminará em 2 de dezembro como planejado. As mortes pelo novo coronavírus aumentaram 46% em apenas uma semana, são quase 50 mil desde o início da pandemia. O Reino Unido tem 1,1 milhão de casos da Covid-19 confirmados. A partir de hoje, estabelecimentos que não vendem produtos essenciais terão de fechar, mas escolas e universidades seguirão abertas. O governo pediu à população que trabalhe de casa a menos que seja vital sair. Apesar do novo lockdown, os bares de Londres estavam lotados na quarta, véspera do início do confinamento. Este é o segundo bloqueio, depois do primeiro, em março, para tentar conter a primeira onda da Covid-19. Além da Inglaterra, Escócia e Irlanda impuseram uma série de restrições e o país de Gales mantém um bloqueio nacional até meados deste mês. Atenção e Irlanda impuseram uma série de restrições e a segunda onda. Aconselho até o segundo bloqueio nacional até o início do começo do começo da onda. Obrigado.